Lemeza tem uma cara bem característica, ele tem um chapéu, ele tem uma barba comprida, anda sempre com a roupa como se ele fosse um aventureiro e a qualquer momento como se ele fosse dar uma chicotada em alguém, parece que ele saiu diretamente de um livro ou alguma coisa assim do tipo. E uma coisa que vocês sabem e não é difícil de saber nesse nível é que o Lemeza também tem uma afinidade.